AVIÃO SEM ASA AVIÃO SEM ASA Tô louco pra te ter nas mãos, deitar o teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, minha solidão é o meu pior castigo. Eu tô duas horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu não existo longe de você, minha solidão é o meu pior castigo. Eu tô duas horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Por quê? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu assim sem você. Seu carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu assim sem você. Por quê? Por que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil autofralantes vão poder falar por mim. Eu não existo longe de você, minha solidão é o meu pior castigo. Eu tô duas horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu não existo longe de você, minha solidão é o meu pior castigo. Eu tô duas horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Por quê? Eu não existo longe de você, minha solidão é o meu pior castigo. Eu tô duas horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal.